Senhores deputados, senhor presidente, o recado hoje é breve. Estou aqui apenas para colocar a indignação, e acho que é uma indignação de todos nós deputados, da brincadeira que a Prefeitura de Curitiba fez. Uma brincadeira de mau gosto, uma propaganda ruim, uma propaganda que de certo tem um marqueteiro por aí dizendo, alcançamos o nosso objetivo. Está todo mundo falando do assunto. Só que ninguém fala do assunto. Está todo mundo falando da propaganda. E o perigo da propaganda institucional é esse, quando o dinheiro público é mal versado, é mal gasto. Nós acreditamos que podemos fazer qualquer coisa na propaganda, até dizer que contratamos 10 mil policiais sem nem termos chegado perto deste número. Esse tipo de coisa precisa ter um fim. Propaganda institucional tem que ser séria. A mensagem tem que ser clara e objetiva. Não dá para fazer propagandas jocosas ou propagandas deste tipo com o dinheiro público. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.